Olha, através do Disque Denúncia, presta atenção, com mais de 10 milhões de ligações recebidas nos 16 anos de atividade, a ferramenta foi fundamental para que militares da cidade de Conselheiro Pena aprendessem 20 pedras de crack, que é quantia em dinheiro, e uma cédula de 1 dólar. Olha lá o dinheiro verde lá, ó. É, por telefone e sem se identificar, moradores irritados com a presença de uma mulher no distrito de Quatituba, eles apontaram o endereço onde a atividade ilícita estaria sendo realizada, né? É, a polícia militar foi até a localidade, que a polícia chama de Morro da Peroba. Prenderam a mulher e apreenderam quantia em dinheiro e entorpecentes. Lembrando que a ligação ao 181 pode ser feita de qualquer uma das 853 cidades mineiras de forma gratuita. Essa ligação é o Disque Denúncia Unificada, ela vai chegar numa central em Minas Gerais, e essa central vai distribuir para as regionais, né, para cada comarca específica. Lembrando que a denúncia anônima pode ser feita também através do 190, que é o número da polícia, bastando a pessoa dizer que não quer se identificar. Tá aí o trabalho do Disque Denúncia, a participação da comunidade, né, ajudando as forças de segurança. Então, vamos lá, vamos lá.